Super Fiat Olha, notícia de bastidor pra você. O Omar acabou de falar o seguinte, o ponto essa semana realmente tá barato. E que carro pra você conhecer, pra você comprar um? Super design, um carro que tem muito conforto, dirigibilidade excelente na estrada, na cidade também, é tudo de bom, né Omar? E além de ser um carro completo, Karina. Completão, né? Esse carro tem direção, tem ar-condicionado, computador de bordo, desembaçador e limpador do vidro traseiro. É um carro completo, maravilhoso, com design, é um carro maravilhoso. E você não imagina o preço que ficou agora. Você falou que tava barato, então eu quero saber se é verdade. É muito barato. Esse carro de R$ 39.760,00, com IP reduzido, ele foi pra R$ 36.590. R$ 36.590 por um ponto? Era quase preço de palho antigo. É verdade. Entendeu? É ponto com preço de palho. Então venha aproveitar, venha fechar um excelente negócio e realizar aquele seu sonho de ter um ponto em dois endereços. Tem aqui na Manuel Ribas. R$ 34.90 e Rua Tibagi, 783, esquina com a Biscote. Isso, o telefone de live. 3, 2, 2, 1, 9 mil. O telefone vale pras duas lojas. Liga e aproveita. Super Fiat.